Oi Loucos por Jesus, chegamos aqui no canal mais louco do YouTube, direto do quartinho de oração para abençoar você com algo que vai ser força para você caminhar hoje. Eu quero falar sobre faça as pazes com o deserto. Geralmente, no meio da terminologia cristã, quando usamos a palavra deserto, a gente está falando de coisa ruim. A gente está falando de lutas, de provações. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha vida, eu vou completar em breve, 53 anos de idade, eu tive momentos bons? Tive. Mas eu posso falar para vocês, o tempo todo eu estou num deserto, eu estou caminhando num deserto. Eu considero essa vida, esse momento onde a gente saiu do Egito e vai entrar numa terra prometida. Nós estamos entre o já e o ainda não. Ou seja, já saímos do Egito, já estamos a caminho da pátria celestial, mas ainda não entramos nela. Esse período eu chamo deserto. Mesmo que tenha um casamento, mesmo que tenha uma festa, mesmo que tenha uma notícia boa, mas é sempre luta. Eu não consigo lembrar um tempo na minha vida que eu não vivi debaixo de lutas. Então nós temos que fazer as pazes com o deserto. Deserto, gente, não é mal. O deserto é a sala de aula de Deus. É onde ele refina o nosso caráter. Porque não adiantava Deus tirar o povo do Egito se não tirasse o Egito do povo. É no deserto que a gente passa a ter mentalidade de filho e não de escravo, de funcionário. É no deserto onde os maiores milagres acontecem. Sabe na Bíblia? São 66 livros na Bíblia. Sabe onde acontecem os maiores milagres da Bíblia? Acontece no livro de Êxodo, Números, e acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses seis livros estão 90% dos milagres da Bíblia. Por quê? Os milagres da Bíblia estão concentrados na vida de Jesus e na caminhada do povo pelo deserto. Ei, é no deserto que o anjo vai à sua frente. É no deserto que a nuvem te protege do sol de dia. É no deserto que tem uma nuvem de fogo à noite guiando. É no deserto que as sandálias não gastam. É no deserto que a roupa cresce no próprio corpo. Olha, o deserto é um lugar, gente. Olha bem o que eu vou falar sobre o deserto aqui. João Batista viveu, cresceu e ministrou a vida inteira no deserto. No dia que ele saiu do deserto, ele perdeu a cabeça. No dia que ele pisou num palácio, arrancaram a cabeça dele fora. Nós temos que fazer as pazes com o deserto. Ah, Lucinha, você está dizendo que é para eu aceitar os problemas a vida inteira? Não. Eu estou dizendo que é para você enfrentá-los com um outro espírito. Entendendo que você está numa jornada, seu lugar não é aqui. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não tem que temer nada porque Deus está com você. Passe pelas lutas com ânimo, com alegria, cantando, adorando, porque esse é o espírito do verdadeiro cristão. Faz as pazes com o deserto e você vai ver como ele vai ficar bem mais suave. Vai, inclusive, chover pão do céu. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor faça o nosso coração entrar em paz com o deserto. Ajuda-nos a pararmos de brigar contra aquilo que, na verdade, é o refinador do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos ensine nessa grande sala de aula chamada deserto, para a Tua glória, em nome de Jesus. Foi abençoado com a palavra de hoje. Se foi, deixa o like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente assistir. Passa na loja do Lucinho e compra esse livro, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão, onde eu e a Pathy escrevemos sobre esse assunto tão importante. Tem também essa Bíblia aqui, a Bíblia em Ação. É a Bíblia que os meus filhos mais leram. São as 200 principais histórias da Bíblia escritas, desenhadas pelos desenhistas da Marvel. Simplesmente maravilhosa. Tem essa camiseta Jesus Freak com essa coroa de espinho. Linda essa camisa. E lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família a vir com a minha família para Israel. Nós vamos todo ano com algumas caravanas para a Terra Santa. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br Lá você vai ver o roteiro, o preço, a forma de pagamento. E nós vamos fazer essa viagem andando nos lugares onde o nosso mestre andou.